Eu me acostumei a andar sozinha por aí Mas então errei e muitas vezes eu caí Nunca consegui manter a minha direção Com você aqui foi que eu saí da escuridão Nos meus momentos de fraqueza Você estava aqui para me levantar Tudo que eu preciso era sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando estou contigo Sei que tenho forças pra lutar Isso é amizade De verdade